Olá amigos do canal Questiones, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. E aqui já vai nossa solidariedade a todo o pessoal do Rio Grande do Sul, que está sofrendo demais. Hoje eu quero compartilhar mais algumas imagens com vocês, para a gente discutir esse assunto, ver toda a repercussão. E vou mostrar aqui uma discussão do governador do Rio Grande do Sul, a política, com um apresentador da Globo. Ele está achando que vai ser ali apadrinhado pela Globo, etc. Está caindo do cavalo. Parece que não. E aí os dois acabaram discutindo ao vivo ali. Vamos dar uma olhada nisso tudo? Eu peço a você que se inscreve no canal, ative as notificações, todos que compartilhem, para que essa mensagem, esse vídeo, possa chegar ao máximo de pessoas, tá bom? Bom, um casal, vou mostrar como exemplo, foi resgatado e eles estavam em cima da residência, gente. Para você ver o nível da enchente que está acontecendo por lá no Rio Grande do Sul. É algo assim realmente que eu nunca vi. Nunca vi acontecer surreal o que está acontecendo. Vamos lá então, mostrar na tela, como eu sempre gosto de mostrar para vocês. Só antes eu tenho um recado aqui de 40 segundos. Eu peço que não pulem. Assistam. Nos últimos meses, eu tive a oportunidade de viajar para vários países desse mundo. Inclusive hoje, estou na África do Sul. Já estive em Israel por duas vezes, Turquia, Egito e Moçambique. Mas o que pode te surpreender é que o YouTube não é a minha fonte de renda principal, até porque ele está desmonetizado, devido aos assuntos que eu trago para todos vocês, buscando sempre a verdade. No entanto, isso não me incomoda mais, porque hoje eu entendo como que a internet funciona. Então eu consigo viver bem em qualquer parte do mundo com dinheiro no bolso. Você quer saber como é que eu faço isso? Então fica até o final desse vídeo. Bom, olha só. O casal é resgatado no telhado de casa, depois de enchentes no Rio Grande do Sul. Gente, realmente é surreal o que está acontecendo. O casal foi resgatado nesta quinta-feira do telhado de sua casa, alagada pelas enchentes dos últimos dias, no município de Cruzeiro do Sul, localizado no Vale do Taquari, a 120 quilômetros da capital Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. O Corpo de Bombeiros realizou a operação de salvamento com a ajuda de um helicóptero da Brigada Militar. Nessas horas, o Corpo de Bombeiros é muito exigido. Estão de parabéns por todo o trabalho feito, todas as equipes, as pessoas que estão se empenhando em ajudar, em mobilizar, em salvar a vida das pessoas. Assim como várias famílias gaúchas, os dois moradores ficaram isolados no telhado de casa devido à rápida elevação do nível da água. As imagens do resgate foram divulgadas pela Brigada Militar do Estado. Então, você vê aqui, olha essas imagens. Realmente, fica um pouquinho menor aqui a imagem, mas acho que dá para ver aí. Devido a como está lá na rede X. Olha o nível da água, gente. Realmente. Então, a gente pensa nessas horas nos animais também, que não tem como ali, não tem para onde ir. Quantos animais perderam a vida? Antes dos animais, a gente pensa nos idosos também, né? Então, é realmente triste o que está acontecendo lá. Então, imagine, se colocar no lugar dessas pessoas aqui, olha o casal ali, resistindo. E, graças a Deus, deu tudo certo ali para eles. E acabou que o telhado da casa se tornou um refúgio ali, né? Uma vez que ela não foi levada mais completamente, né? Mas olha só atrás ali da imagem, você vê, cara, que é realmente surreal ali o nível da água, né? Como que está? Cara, que loucura. Então, nesse momento ali, olha. Vou adiantar aqui um pouquinho. E aí, eles acabam sendo resgatados nesse momento. Olha lá. Colocados dentro. Graças a Deus, né? Parabéns a toda a equipe, a todos os envolvidos. Então, essa é uma das fotos do momento, olha lá. Do resgate. Outra imagem aqui. E quando você olha... Olha o fundo ali, gente. Olha a outra casa lá no fundo, ó. Passando o mouse lá atrás, ó. Só está realmente o telhado para fora, cara. É surreal. Então, assim, cidades, vilas estão completamente indo embora, desaparecendo. Que loucura, gente. Aqui mais uma imagem, né? Bom, e para você ver outras situações, né? O telhado desaba no momento do resgate. O morador é arrastado por correnteza. Então, você vê que nem todos acabaram conseguindo ter sucesso, né? Nesse resgate. E conseguir tirar essas pessoas, né? Então, aqui, o helicóptero, ele estava se aproximando, olha lá, ó. Veja o momento. E acabou que essa casa não resistiu mais, ó. E aí, as pessoas acabaram sendo levadas ali, né? Parece que era até um pai e uma filha, se eu não estou enganado. Então, gente, é de cortar o coração, né? Uma tristeza tão grande. A gente pedindo a Deus, clamando a Deus aí para que possa ter misericórdia, né? Segurar essas chuvas. Porque o negócio está feio demais, né? Então, os prejuízos, né? Além do principal, que é perder a vida, né? Pessoas perdendo as suas vidas. Mas os prejuízos, né? Também, de tantas residências que simplesmente acabaram, né? Residências, pessoas perderam tudo. Eu vi vídeos de gados, né? Sendo levado, né? Tem pessoas que estão perdendo suas plantações, seus gados, seus animais. É algo assim, realmente, é uma catástrofe sem precedentes do que é que está acontecendo no Rio Grande do Sul. A capa do Correio do Povo foi até essa daqui, ó. Dilúvio, edição especial. Um terço da chuva esperada para todo o ano caiu sobre o Rio Grande do Sul e mergulhou o estado em uma tragédia de proporções ainda não claramente dimensionadas e cujos reflexos ainda estão em evolução. Então, assim, é tudo ainda muito incerto, né? O tamanho do prejuízo, o tamanho da coisa. É surreal o que está acontecendo, né? Então, você vê vários vídeos, ó lá. Olha isso, gente, né? Vários vídeos que estão sendo compartilhados, né? Do rapaz, olha esses, né? Casas sendo levadas, pontes sendo levadas. Olha a residência toda cheia d'água, a criancinha ali. Os animais, né? Olha isso, cara. É um sofrimento gigantesco, né? Eu estava falando aqui fora das câmeras, né? O Brasil já vem sofrendo tanto em tantos aspectos, né? Tanta coisa que o Brasil vem passando, que o Brasil vem sofrendo e de repente mais essa. E a gente tem que tirar o chapéu e, sabe? Eu vi um vídeo também de uns jipeiros, né? Pessoal que gosta dos jips. Que pegaram seus carros, colocaram nos lugares onde dava e foram resgatar pessoas, sabe? Com os jips deles que aguentam andar na água ali. Então, você vê que pessoas nesse momento se revelam aí verdadeiros heróis, né? Aqui é uma das comportas, né? Sendo fechada. E que ela não está aguentando também muito pelo que foi divulgado, né? Lá de Porto Alegre. Aqui mais imagens, olha. Essa nós já até mostramos. Essa daqui é muito emblemática, né? Olha só. Essa rodovia, ponte aqui, olha. Tudo ali coberto d'água. Olha isso, gente. Tudo coberto, né? Eu vi uma loja da Havan, cara. A loja da Havan, vocês veem que ela é muito alta. E a água estava lá no teto. Então, só para você ver a dimensão, né? O quanto de chuva aconteceu. Olha lá, ó. Terrível, gente. Olha essa daqui também, ó. Várias rodovias, né? Também aconteceu isso. Deslizamentos, né? Olha isso aqui. Essa imagem dá para ver até melhor a situação, ó. Como ficou tudo debaixo d'água. Meu Deus, gente. Então, prejuízos, assim, que serão calculados, né? De comércios também, né? Pessoas que estão perdendo seus comércios. Perdendo tudo. Tristeza, gente. Aí dá para ver até mais, né? A dimensão. Aqui é o rio. É rio Taquari, né? Lajeado. Lajeado. Aqui é onde eu vi uma imagem da Havan, né? Olha lá. A Havan aqui embaixo. É que está pequenininho, gente. Eu não sei se eu vou conseguir. Acho que não vai dar para aumentar. Mas eu vou deixar passar aqui, ó. Embaixo ali da imagem. Está pequeno esse vídeo. Mas você vê a Havan ali, ó. Esse branco grande, ó. E a água está no teto, gente. Olha a altura. A Havan. Nós estamos falando de uma loja que, por padrão, ela é muito alta. E em cima nós estamos vendo a imagem do antes, né? O antes e o depois. Imagem linda em cima, né? Do antes. Uma cidade muito bonita, né? O rio ali passando. E de repente, ó. Tudo assim. Então, são assim, realmente, cenas terríveis, né? De cortar o coração, né? Nós temos uma imagem também, né? De os idosos, né? Olha lá. Essa idosa com o seu animal ali, né? Com o seu cachorrinho, ó. No meio da água. E muitos não tem o que fazer, né? Tem que ali esperar, né? Esperar se a água vai baixar. Esperar o socorro chegar. Esperar. E é uma espera angustiante, né? Uma tristeza, realmente, sem tamanho, gente. Sem tamanho. É surreal, né? Enquanto isso, eu só quero passar aqui pra vocês. Nem neste momento eles dão trégua, né? Moraes condenou um deficiente e tutor de família com ossos de vidro. Sabe o que é família com ossos de vidro? Uma pessoa com ossos de vidro é uma doença em que ela quebra facilmente qualquer osso do corpo. Como se fosse um vidro, né? Que é o que eles falam. Então, quebra muito fácil. Então, essa pessoa foi condenada também a 14 anos de prisão pelo 8 do 1 no Brasil. A cálpia barata dos 6 do 1 dos Estados Unidos. Cara, isso é uma vergonha o que está acontecendo. Então, nem neste momento o Brasil passando por isso esses caras dão tempo. Continuam. Eu fico pensando até quando? Até quando isso vai? Até quando? Né? É surreal. Mas até nossos comentários são limitados devido ao tamanho do problema que o Brasil, né? Foi colocado na ditadura que hoje está. Gramado e parte de Porto Alegre podem inundar, né? Matéria do dia 2. Então, temporais estão fazendo rios e lagos dos Estados que cheguem a níveis históricos. Então, já tem aí o próprio hidrólogo, né? Que ele deu o alerta falando aí sobre Porto Alegre e sobre outros lugares. E aqui, ó, o Metsu, metrologia, ele colocou uma nota, né? De atenção lá na rede X. Atenção. Não estamos informando o nível do rio Guaíba, né? Porque não há dados. Tantas autoridades como nós estamos sem informações do nível. As réguas eletrônicas da ANA e do Governo do Estado deixaram de reportar dados reais. Uma terceira medição do Guaíba que usamos, essa de uma empresa de engenharia, também está sem dados. É fundamental esclarecer que isso já ocorreu com vários equipamentos nossos entre 2015 e 2022. Há variados ou destruídos em enchentes graves. Um tronco de árvore carregado pela correnteza, por exemplo, pode destruir o linígrafo. Medidor, né? Na enchente de setembro do ano passado, vários equipamentos de medição dos rios também, né? Aconteceu isso. Então, eles dão alerta. Então, mas nesse momento, devido à gravidade, tudo que está acontecendo, eles não estão conseguindo fazer a medição como deveria, né? A água também está refluindo em diversos pontos do centro de Porto Alegre pela rede pluvial, com alagamentos e vários trechos, olha lá. O centro de Porto Alegre deve ser evitado, porque a tendência é de agravamento da situação. Então, o pessoal que está em Porto Alegre, atenção, centro deve ser evitado, né? E aqui eu quero que você veja um trecho aqui dessa discussão inútil, enquanto está acontecendo toda essa tragédia. Está lá o governador discutindo na Rede Globo, né? Eu vou pôr até mais rápido aqui com o repórter, olha. O recorrente de ciclones a partir de um euninho, de um super euninho, que já cometeu nosso estado em dois ciclones, pelo menos antes, e agora, nesse evento climático adverso. E você quer colocar a culpa em mim, porque eu falei sobre os modelos matemáticos que não apontaram a precipitação que estava prevista? Governador, para ficar bem claro, eu cobrei esse assunto há 30 anos, e a forma como eu exerço o meu ofício não é exclusividade da pergunta que eu fiz ao senhor. Eu cobri Petrópolis, eu cobri a maior tragédia ambiental da história do Brasil, entre mortos e feridos, mais de mil pessoas na região serrana do Rio, em 2011, estive em Brumadinho. A gente, quando ocorre um evento dessa escala, dessa ordem de grandeza de tanta dor e sofrimento, é nosso dever fazer perguntas, é o meu ofício. A pergunta que eu lhe fiz não remete a apertar botões. O senhor não quer perguntar. O senhor fez um comentário. Só um pouquinho. Um momento. Eu lhe ouvi. Agora eu preciso dizer. Eu falei de cultura de prevenção que não necessariamente se resolve apertando o botão em quatro anos. É uma forma de tentar encarar um problema que não está, eu diria, dissociado de uma realidade absolutamente conhecida, em que modelos matemáticos ou previsão do tempo não resolvem. Foi a pergunta que eu lhe fiz. Não estou culpando ninguém. Eu estou perguntando. Cultura de prevenção do Rio Grande do Sul. O senhor mencionou a seca. A sua pergunta não começou. Não foi uma pergunta. Foi um comentário. O senhor pode buscar aqui. Ainda bem que nós estamos na era que está tudo já disponível digitalmente para qualquer pessoa rever. O senhor começou falando. Me surpreende que venha o senhor, como tantos outros governadores e políticos, dizer que se surpreendeu com os modelos matemáticos. E é verdade. Eu me surpreendi. Então não era uma pergunta. Era um comentário que você estava fazendo. E eu não estou aqui para essa entrevista aqui é para falar sobre o que está acontecendo. Embasado e fundamentado, governador. É uma vergonha, né, gente? Então, esse tempo que ele deveria estar trabalhando, ele está dando entrevista para ficar discutindo o governador do Rio Grande do Sul com jornalista lacrador. Aí eu não sei qual que é o mais lacrador nessa situação, porque os dois são do mesmo sistema, vamos dizer assim. É realmente vergonhoso que Deus tenha misericórdia, né? Porque é só Deus. Não sabe. Políticos, negócios, né? O político vem que, ah, é porque vamos salvar sua vida. Vamos isso. Vixe. Quem salva é Deus. É você fazendo sua prevenção, tomando cuidado. O Estado, ele tem que dar para você a administração pública. Administrar, né? Essa seria a coisa correta. Tem que preparar o Estado, por exemplo, para essas questões. Saneamento básico. Prevenção das enchentes. Tem que ter segurança pública. São essas coisas. Mas, infelizmente, esses caras inverteram totalmente os papéis e acham que são outras coisas totalmente diferentes. Mas deixe a sua opinião. Comente aí. Se inscreve no canal, ative as notificações. Peço que compartilhe esse vídeo. E veja o recado que eu tenho para você que eu disse no início do vídeo. E para você que ficou até o final do vídeo e quer saber como é que eu faço para ganhar dinheiro enquanto tenho tempo para viajar pelo mundo? Realizando meu sonho e sem depender do YouTube e muito menos de chefes irritantes que todo mundo tem? Então saiba que eu não sou o único. Muitas pessoas estão lucrando muito com a internet hoje. Dá só uma olhada nesses resultados impressionantes de pessoas que estão lucrando muito apenas com seus celulares conectados à internet. Há algum tempo atrás eu nem imaginava que isso era possível. Mas hoje eu sou grato. Agora é só dedicar duas horas por dia para ver o dinheiro entrando na minha conta todos os dias. E não tem nada a ver com apostas, com jogos ilícitos. É algo totalmente honesto. Assim como eu, uma pessoa comum e também milhares de brasileiros também comuns, você também pode conquistar isso. Tudo o que é preciso é de determinação e uma pessoa experiente para orientá-lo. Clica aqui no primeiro link na descrição e entre em contato com o Thiago Gomes. E ele te guiará mostrando passo a passo para você começar a ganhar dinheiro na internet apenas com o seu celular. E se quiser viajar pelo mundo sem preocupações, assim como eu. Bom, aproveite aí a oportunidade que eu aproveitei e aplico na minha vida, gente. Primeiro link na descrição. Que Deus abençoe todos vocês. Orem pelo Rio Grande do Sul. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.